A nova unidade de Pato Branco do SESC Senat ofertará qualificação profissional e novas especialidades de saúde. Serão oferecidos atendimentos em odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Além disso, contará com mais consultórios odontológicos e raio-x. Construído em uma área de 3 mil metros quadrados, a nova unidade está situada no bairro Fraron. O vice-governador da Arcipiana participou da inauguração e falou sobre a importância do trabalho que será realizado na unidade que oportunizará a formação de bons profissionais contribuindo para mais segurança nas estradas. O SESC Senat faz um trabalho de qualificação, tudo gratuito, para que os nossos motoristas de transporte, tanto pesado como leves, pode fazer aqui a sua qualificação. Tem todo o aparato, não só aqui, como em todas as principais cidades desse país, tem o SESC Senat. Com um simulador de direção de última geração, o treinamento dos motoristas permitirá a capacitação utilizando a tecnologia de ponta na formação profissional. O empresário Fernando Zancanaro destacou a importância da unidade do SESC Senat, que passará a ser utilizada na formação profissional e também estenderá benefícios aos familiares dos colaboradores e à comunidade nos campos de saúde e lazeira. Vamos ter um privilégio de ter um simulador de caminhão para treinar os motoristas em várias formas de risco. É um dos mais modernos do Brasil e isso é um presente para nós empresários, para todos os nossos colaboradores. Aqui também, na área de saúde, fisioterapia, médicos, odontologia e eu falo, aqui também, a gente caminhando aqui, olhando a área de lazer. Nós imaginamos um motorista, né? Quantas horas ele fica no volante de um caminhão, concentrado e tal, e poder contar com uma infraestrutura dessas aqui. Então, estamos de parabéns e agradecer que isso é um incentivo para nós do setor e para todos os nossos colaboradores.